E olha só, a gente tem uma amizade, assim ó, a gente é faixa do Papai Noel. A intimidade é tanta que a gente até convidou ele pra ir pra cozinha com a gente. Ele preparou uma receita de sobremesa de Natal. Tá muito especial e tá muito divertido. Véspera de Natal, aí você se pergunta o que o Papai Noel tá fazendo. E eu vou te mostrar e vou contar também. Papai Noel tá na cozinha, ó. Olha só, Papai Noel. Papai Noel, hoje você vai nos ensinar junto com a Chefe Elizabeth a fazer uma super receita. Já quero saber, você manda bem na cozinha, Papai Noel? Olha, a gente faz o possível, né? E fazendo com amor é o que é mais importante. E tá comendo bem o Papai Noel, né? Tá comendo bem, isso que importa, né? Pra manter o ritmo de Papai Noel tem que estar bem reforçado, né? Tem que estar, tem que estar. Mas se o Papai Noel ainda não sabe cozinhar, ele vai aprender hoje. Que a Chefe Beth vai ensinar pra gente. O que a gente vai aprender a fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um pavê de chocolate branco com frutas vermelhas. E o Papai Noel vai ver que é muito simples e você de casa também com certeza vai adorar e vai fazer. Olha só que delícia! Já fiquei com água na boca aqui, então bora lá. Claro, não posso esquecer que a gente tá aqui no Espaço Gourmet do Shopping Miller, onde tem várias oficinas, inclusive com a nossa Chefe Beth. E hoje, por onde é que a gente vai começar então a nossa receita de hoje? Bom, nós vamos começar então pelo creme de confeiteiro, tá? Que é como a gente comumente conhece. Onde ele, os ingredientes dele são o leite, o leite condensado, o amido de milho e as gemas. E essa parte, obviamente, que eu vou pedir pro meu assistente hoje fazer. Né, Papai Noel? Vamos nessa? Vamos nessa, Papai Noel. Só se for agora. Então vamos ver, ó, como é que vai funcionar, como é que vai funcionar aqui então. Primeiro o leite, Papai Noel, o leite. Ó, Papai Noel vai pegar o leite, vai colocar aqui pra nós. Já tá derrubando, Papai Noel, olha lá. Mas vai dar tudo certo, né? Tudo, sempre dá certo. Sempre dá certo, isso aí. Depois do leite, o que que vai? Ele pode começar a colocar ali o leite condensado. E depois do leite condensado, o que que vai? Vamos colocar as gemas, Papai Noel? Muito linda, essa daqui é de galinha caipira. Galinha caipira, de joivilense. Joivilense. Da Vila Nova. Viu só? Como é que funciona? O amido de milho vai misturar muito bem pra que esse amido se dissolva, né, em todo esse líquido que nós temos. Vai cozinhar em fogo médio. Tipo assim, você vai perceber, né, que ele tá cozido porque ele engrossou. Agora que o creme já tá pronto, chegou a hora das frutinhas vermelhas. Que frutos que a gente tem aqui então? Bom, aqui nós temos o seguinte, só coisa boa. Nós temos mirtilo, amora, morango e a framboesa. Tem uma quantidade mais ou menos pra cada um? É, 200 gramas de cada. Essas frutas a gente divide na metade, tá, gente? Metade nós vamos aquecer com açúcar e metade nós vamos deixar pra finalização da nossa sobremesa. Então não esqueçam, porque se colocarem tudo pra cozinhar vai faltar depois pra finalização. Então vamos supor que 100 gramas de cada uma pra receita e depois pra finalização mais 100 gramas. Mais 100 gramas pra finalização. Agora mexe quanto tempo mais ou menos no olho, assim? Olha, é o tempo de que esse açúcar derreta, cria uma calda rapidamente ali e de novo, importante, não vamos deixar essas frutas desmancharem, tá? Então é uns 3 minutinhos no máximo. Olha só que lindeza! Vocês estão vendo só, né? Agora as frutas estão prontas, elas têm que ficar naquele ponto ali. Agora, Beth, vamos para a próxima etapa, então. Qual que é? Quase a última já. Qual que é a terceira? Isso. Então agora, essa terceira etapa é o ganache, que nós vamos utilizar então o chocolate branco, né? Qual a quantidade? Esse aqui nós estamos usando 300 gramas pra derreter e depois você separa 300 pra finalização, tá? Então 300 pra fazer a ganache e 300 pra finalização. Isso. Ali o Papai Noel, né, nesse tempinho, ele já começou a derreter esse chocolate, agora a gente entra com o creme de leite pra que esse ganache seja finalizado. Tchan, tchararã, tchan, tchan. Agora que todas as etapas estão prontas, agora dá a montagem. Bem, Beth, enquanto você vai falando, Papai Noel já vai entrar em ação aqui. Como é que é o primeiro passo aqui, então? Tá. A gente começa com o creme de confeiteiro, em seguida a bolacha umedecida no leite, depois as frutas vermelhas, parte das frutas vermelhas e um pouquinho das gotinhas de chocolate, ok? E depois você vai repetindo esse processo até você chegar na altura que você deseja o seu pavê. Olha só, montagem quase pronta, Papai Noel. Tá bonito o negócio aqui, né? Está lindo. Não é porque eu que fiz. Com o apoio da nossa... Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth na cozinha, não tem como não ficar pronto, né? Viu só? E agora tem um pulo do gato, que a gente não falou pra você ainda, que é o chantilly. Esse é o pulo do gato. Exatamente, a gente deixou só pro final, né, Papai Noel? Segredinho, como finalizar essa sobremesa? Vamos finalizar com o chantilly? Então vai distribuir o chantilly, depois a gente finaliza com as frutas vermelhas frescas e as gotas de chocolate também. Bem importante frisar que esse aqui é o chocolate puro, tá? É o chocolate nobre, não é chocolate cobertura. Ah, tá bom. A diferença completa. Então fechou, daqui a pouquinho a gente vai ver como ficou o resultado final e, claro, vamos experimentar essa receita também. Olha só, vocês estão vendo aqui o resultado da beleza da receita aqui e, pelo jeito, o Bete aprovou o Papai Noel, então. Sensacional, sensacional. Ele me surpreendeu. Gente, a decoração é toda do Papai Noel, tá? Ele estava inspiradíssimo, inspiradíssimo. Parabéns. Muito obrigado. Aquilo que a gente sempre diz, tudo que é feito com amor, está aí o resultado. É isso aí. Ho, ho, ho. Receitas de Natal. Um beijo. Olha, por mim é nota 10 também. E tá podendo repetir então. De tão bom que tá, eu vou querer dar mais uma repetidinha. Viu só? Muito obrigado. Ó, a gente vai ficando por aqui então com essa receita pra você. Claro, um Feliz Natal pra você, pra sua família. E vamos terminar a matéria com o recado do Papai Noel, então, desejando Feliz Natal pra todas as famílias que estão assistindo a ver mais. Depois de uma sobremesa maravilhosa, desejamos a todos os jovem vilenses um Feliz Natal com muito amor, muita saúde. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Feliz Natal, gente. Que Papai Noel fofinho, né? Fofinho e habilidoso na cozinha. Mandou super bem com ingredientes bem fáceis de encontrar, que você dá tempo ainda de ir ao mercado e preparar essa receita muito especial. Você depois ainda diz, olha, aprendi com o Papai Noel. Se o pessoal vai acreditar, não posso assegurar, mas que com certeza vai gostar dessa receita colorida, gostosa, fácil de fazer. Você viu ali que o Papai Noel, claro, seguiu as orientações da querida chefe, também da chefe Beth, mas fez tudo direitinho. E se você perdeu, de repente quer rever, compartilhar, dar dica pra alguém dessa sobremesa, assim que terminar o ver mais, você pode acessar o nosso portal, ndmais.com.br e acessar essa reportagem.